Vai reformar? Vai construir? Então vem economizar. Começou a liquidação Telha Norte. São descontos de até 70% é isso mesmo. Descontos de até 70% em materiais de construção. É a liquidação que você estava esperando para a sua obra. Temos tudo para você construir os seus sonhos. Consulte os produtos participantes da promoção. Revestimento Havana Blanco Bold 29x60 Portinari, só R$ 31,90 o metro quadrado. Gaveteiro de madeira, vários modelos a partir de R$ 102,90. Puxador duplo tubular a partir de R$ 199,90. Liquidação com descontos de até 70% é só na Telha Norte, como também pelo site telhanorte.com.br. Telha Norte, você feliz, é o nosso forte.